MÚSICA MÚSICA Deus vai levantar os joelhos aqui nessa noite, de verdade MÚSICA Isaías capítulo 60, o versículo 1 que diz assim, levanta-te e resplandaste, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Vou repetir para o Senhor, não esquecer. Levanta-te e resplandaste, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Não deixe deixar a tua vida, mas não fecha a tua boca não. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, Deus esta noite eu creio, tem obra aqui, Deus esta noite tem bênção sobre nossas vidas. E a palavra nesta noite é uma palavra que aparentemente é simples, que tem a ver com missão. Deus começa a falar com Isaías a respeito de missão, no capítulo 60, mas Isaías só aprende o que é conhecer o Deus que ele serve, no versículo 6. Aleluia. Isaías é que quando Deus chama ele, mas primeiro ele tem que passar uma prova, lá no capítulo 6 de Isaías, porque Deus quando chamou a Isaías como profeta, do capítulo 1 até o capítulo 1. Se você for ver do capítulo 1 até o capítulo 5 do livro de Isaías, Deus, ele vai falando com Isaías, Isaías como profeta, o homem que Deus preparou para a guerra, o homem que Deus determinou como profeta. Deus que ele förberou para a guerra, o homem que Deus conviverou para a guerra, o homem que Deus está nessa noite. Antes dessa palavra se confirmar na vida de Isaías Para que Deus levante a Isaías para a obra dele Do capítulo 1 até o capítulo 5 Isaías passa um período de transformação como profeta Isaías é um homem dado por Deus Em que Deus falava com ele Em que ele regia aquilo que era determinado por Deus Isaías, ele cobria as nações Isaías sabia o que falava e o que pensava Isaías sabia a condição de profeta Ele tinha o dom que era de profetizar E ele não havia mão desse dom E quando ele chegava as nações Isaías contemplou de profeta como você tem, como eu tenho Apontava para o divino e dizia Ai de ti, porque a ira do Senhor vai vir sobre ti Quando chegava em uma cidade Ele via algo diferente Ele também dizia Olha a cidade, a ira de Deus vai vir sobre ti Ele profetizava até para as aves dizendo Olha, vai chegar, não vai dar nem raiz, nem ramo mais, nem fruto mais sobre esta ave Isaías, ele apontava o dedo dentro de profeta Para dizer, vai para aquilo e para aquilo Então ele tinha autonomia para fazer isso Mas o capítulo 6 começa uma história diferente de Isaías Um homem que se oferecia de uma forma diferente Um homem que só sabia contar Um homem que apontava pelas nações Para um homem, para uma cidade E o capítulo 6, ele começa a ver uma transformação Quando Deus chega até Isaías Eu quero que me dê uma coisa Nós temos que entender um pouco da vida de Isaías Porque ser profeta não é só se a profetizar Ser profeta não é você Solta um pau dentro de profeta e dizer o que Deus vai fazer Ser profeta é ter uma visão do que Deus faz na nossa vida Ser profeta, ser missionário É saber o Deus que tu tem É ter uma visão do que Deus faz na vida do que Deus tem Glória a Deus Oh, Espírito Santo de Deus E no capítulo 6, a Bíblia vai narrando assim No homem que morreu, veio os dias Estava Isaías ali, triste abatido E a Bíblia diz Aí Isaías olhou para o céu E ele teve uma visão Ele teve uma visão do que é o céu E começou a analisar E olhando para aquela visão A Bíblia diz E ele viu o Senhor Assentado No alto e sublime trono E ali quando Isaías começa a olhar Mais direto Ele vê naquela visão Ele tem uma visão dos serafins E querubis E ali ele vê os serafins voando ali no trono de Deus E ali ele vê uma diferença Porque que ele olha O serapim tem seis asas Duas próprias pés Duas próprias roças E outra ele voa E ali o serapim fala uma palavra Que ele havia bem dizendo assim Cadóce, Cadóce, Cadóce Que no original quer dizer Santo, Santo Santo é o Senhor 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 Você vai ter uma visão do céu Nesta noite na obra de Deus Mas primeiro você tem que ter uma visão De ti mesmo Uma visão de quem você é Se você é missionário Está preparado para a batalha Glória a Deus E quando Isaías tem aquela visão Ele olha para dentro de si Como muito profeta Quando os homens de Deus Tem que olhar para dentro de si Um homem que apontava o dedo Um homem que dizia o que queria Um homem que falava o que queria Que profetizava Não penso Mas maldições Quando ele dizia Ai de ti Ai de Deus E dizia Essa nação vai ser derrubada Homem Deus vai vir a ira sobre ti Um homem que profetizava outra hora Coisas horríveis Para nações Ele olha para dentro de si E olha dentro dele E dizia assim agora Ai de mim Que sou um homem De lábios impuros E que também habito no povo De lábios impuros Sabe o que é isso? Para ser missionário Não é ser o bom do bar Não é ser o melhor de todos Para ser missionário primeiro Você tem que reconhecer a si mesmo Você tem que saber quem você é Se você está preparado Você não pode ser melhor do que ninguém Se for possível Você tem que ser menor do que todos Para ser o missionário de Deus Deus vai dar visão para a crente Aqui nesta corrente E crente vai olhar para dentro de si E ver que ele não é nada Aleluia Deus chega a Isaia que diz Levanta-te E resplandece Porque já vem a tua luz E a glória do Senhor Vem sobre ti A palavra do texto Quer dizer Levanta-te Ou seja Onde tiver Quando Deus fala esta palavra Ele chama o homem A atenção Sabe para que? Não que o homem não faça a obra Numa cadeira de roupa Até deitado em uma cama Faz de bom caso Dela está paralítico Ou de uma coisa qualquer Mas quando Deus chama o homem Na posição Ele diz assim Olha Ponte de pé A palavra ponte de pé Pode dizer Muitas vezes O ser humano que está caindo O ser humano que está no mundo Ou está em pecado Quando Deus chama o homem Ele vê que o homem Está precisando de um errante E diz assim Levanta-te meu filho Vou te fazer missionário Vou te fazer um missionário Porque eu tenho obra Na tua vida Aleluia Oh Espírito Santo de Deus É bom que te respondece É pra dizer que é dizer brilhar Levantar muitas vezes Quando Deus fala com a gente Quando Deus tem uma volta Na sua vida É muito fácil levantar Agora brilhar Que é diferente Ou em outras palavras Quer dizer Brilhar ou seja Faça diferente Vamos na casa do Senhor Que Deus tem uma obra Na vida dele Quantos que não eram ninguém Quantos que hoje estão aqui Igual pastor Que foi consagrado Aqui nessa noite As missionárias Outra hora Era uma vida caída Era uma vida de pecado Mas quando vem Para a casa do Senhor A primeira palavra Eu apoio agora Eu apoio agora pra ti E Deus fala Agora eu vou fazer você brilhar Eu vou fazer você ser diferente Você vai fazer diferença Na minha igreja E a glória do Senhor Vai nascer sobre a tua vida Levantar muitas vezes É fácil Agora brilhar É que é complicado Nós vemos o homem natural E o homem espiritual Nessa condição Para que a glória de Deus Nasça sobre a vida dele O homem natural Ele também tem sonhos Quando ele nasce Ele vai passando um certo tempo Ele sonha Ele é um sonhador Ele quando vai para o colégio Ele termina o seu estudo Ali ele pensa Logo numa faculdade Talvez era um João José Ou então uma Maria Ou então Se ele apagou o nome Ele pensa em ser alguém E ele passa então A cursar uma faculdade E logo um tempo Ele não era ninguém Era só um José Mas quando ele termina Aquela faculdade Ele não é mais um José Ele vai ser chamado De Doutor José Amém Porque o homem natural Também pensa em brilhar Pensa em fazer a diferença No planeta Terra Assim é o crente Quando aceito a Jesus Sabe a primeira coisa Que vem na mente dele Eu olhei para um cantor Chamado Mirinado Que muitos devem vir aqui E falam assim Eu quero ser igual Mirinado Eu quero ser cantado Igual Mirinado Os outros olhados Olha para o pastor daí Doutor ele prega E Deus ele fala Eu quero ser igual pastor daí Ele tem uma obra Ele tem um sonho Porque ele não era ninguém Levantar é fácil Mas é difícil Porque no meio da jornada Você ameia fazer a obra do Senhor Mas tem muitos levantes Tem muito tempo Atrás você vai orando Então começa do zero Você ora Você consagra Espera um tempo Para que Deus venha te usar Eu não quero ser fácil Agora para brilhar É que é difícil Mas eu quero te dizer uma coisa Não parem de sonhar Na obra que Deus colocou Na tua vida Deus vai te usar melhor Do que o menino alto Deus vai te usar melhor Do que o pastor aí Melhor do que o pastor aí Melhor do que o pastor aí Você tem que sonhar alto Melhor do que o pastor Deus vai te consegue Chega Amor da nossa 어려 Melhor do que o pastor aí Sabe porquê Love da gente É fácil Agora ele tem que missionar, agora Deus me ungiu, Deus me solucionou, Deus me amizou. Olha a obra que Deus colocou na tua vida. E Jonas levantou daí porque o homem que fez fazer a obra de Deus brilhar. Talvez ele pensou, olha Deus me amizou. Agora sim, o negócio vai te pegar, a minha vida vai mudar. O meu Senhor confiou, Jonas ali ouviu agora que o Senhor disse, Senhor eu vou para mim, vou fazer de pereça. Porque Deus vai me exaltar, mas acontece muitas vezes na nossa vida. Às vezes você é um regente de senhora, às vezes você é um regente de uma cidade. Chega no meio do caminho, você começa a analisar, pois a obra também. Você começa a fazer a obra, Deus começa a te usar. E ali vai no meio do caminho, sabe o que acontece? A gente levanta e fala que você não sabe reger. Você não é um bom presidente de uma cidade. Muitas vezes eu sei o teu pastor assim. A obra de Deus quando eu disse, pastor eu não suporto mais. Aquela irmã está falando de mim. Todos os dias, ela disse que eu não sei reger. Pastor eu entrei agora para tua vida, espera um pouquinho. Não é a hora, eu não suporto mais. Muitos aqui, muitos que vêm que exata a obra é maior. Porque no meio do caminho, no meio do caminho. Por hoje na oração de Abacuque. Quando ele disse, aviva Senhor a tua obra. Sabe que tempo? No meio dos anos, sabe que meio dos anos? É o meio da corrida. Que verdadeira. Que verdadeira, que verdadeira. Diga na tela do meu coração O amor de Deus E a glória do meu coração A glória do meu coração A glória do meu coração E o cara que já se levou todo ali E o Senhor tem que Levantar E o amor de Deus E o que a milha acontecem hoje E o que você começa a conhecer a coisas E o que antes é Hoje nós encontramos pessoas que pararam Por que para no meio, por que faltou água? Por que ela tivesse uma palavra, sempre que é pastor? Ou de um amigo terno? Onde o cara tivesse uma palavra, também? Por que Jesus deu um pedra de im Inner Borgas? Amém. 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 Glória a Deus! 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 eu disse, sim, mas eu não sei, eu vou te ligar, mas é fácil, mas eu vou entender, mas sim, ó, quando Deus falou isso, eu, na segunda vez, eu peço no treino, estava trabalhando, estava bem, a minha vida ficou ótima, e quando Deus entrou ali, eu disse que pegar, eu peguei uma tarde, mas só que para chegar naquela igreja, eu tinha que tomar nebulização para poder pregar, eu sempre fui corajoso, e ali naquela tarde, aquela irmã saiu, e quando acabou, o cara falou, olha, Deus manda falar, era a terceira vez, olha, tu está até aqui, porque Deus te está dando a última oportunidade, tu não arrumou as tuas balas, arruma e vá! Vou dar uma audiência, eu falei, no lugar de pé, eu vou parar, eu vou ter minha escolha, eu vou dar uma pistola, 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 Tinha pouco trabalhar Toda a prefeitura Cidade interior Os carros ali Se você não saber fazer nada Você não faz nada Então por seis meses que estava ali Um irmão de arte da igreja Ele abriu uma carreira Em outra cidade bem longe Lá dos 500 quilômetros de lá E era uma hora E eu cheguei para o segundo lugar Eu falei, irmão, ele não tinha nada para trabalhar Ele é um pastor, um pastor, um foco de caipura Ele não tinha nada para trabalhar E tu, você tem umstudio Eu estou sentindo E eu estamos nesse negócio Eu estou sentindo Ele estive o quê? O que você j population Eu vou sentindo Eu estou sentindo Estou sentindo Estou fazendo Estou sentindo Estou sentindo Estou sentindo Música 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 Deus quer usar as joias com a minha aceleração. Deus quer usar você. Amar uma chupa, terra da igreja. Aleluia. Quem quer ser missão, Mário, vem aqui na frente. Quem quer fazer missão, tem que entender o que é onde que Deus tem que nós vamos chorar. Você vai receber um luxo pobre na tua vida, na tua noite. Vem aqui. Aleluia. Amar uma chupa, terra da igreja. Eu já comecei a chorar. O que é isso? 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 A Câmula de Favinha A Câmula de Favinha O centro de chai A fumaça me esconde Só meus olhos que vê E peixo de guardar É meu abrigo, chorando casca e grano, na fantasia brilhante, pois a presença é meu Brasil. É meu abrigo, chorando casca e grano, na fantasia brilhante, pois a presença é meu Brasil. Nos tomamos do caminho, Senhor Senhor, que nos pergunto, que nos pergunto, que nos pergunto, que nos pergunto, a vida é meu Brasil. Mais que mais, puxando, puxando, a fumaça responde, são teus olhos que vêm. Debaixo de suas asas, é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me faz, que já crescemos, são teus olhos. Deus, só tua graça me faz, que já crescemos, são teus olhos. Deus, só tua graça me faz, que já crescemos, são teus olhos. Deus, só tua graça me faz, que já crescemos, são teus olhos. Deus, só tua graça me faz, que já crescemos, são teus olhos. Deus, só tua graça me faz, que já crescemos, são teus olhos. Amém. Mas às vezes estou levado Pela vontade de crescer Torno-me corrente E deixo tudo que sempre te dou Eu não posso viver longe do teu amor Senhor, eu não posso viver longe do teu amor Senhor, eu preciso Abraça-me Abraça-me Deus te abraça Abraça-me Abraça-me Senhor, eu não posso viver Luz do meu amor Senhor, eu não posso viver Luz do teu apago Senhor, eu não posso viver Abraça-me Abraça-me Abraça-me